A Garena lançou uma nova plataforma de live. A Garena lançou uma nova plataforma de live. Eu vou botar o áudio aqui. A Garena lançou uma nova plataforma de live. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. 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 Te Stacy. Tchau. 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 O que é? Eu acho que é Michel, né? Bem-vindo à sala aí, amigo. Tô jogando aqui uma solo ranqueada. É, no final das partidas fica mais fácil. Tu não encontra mais camper. Tu não encontra mais ninguém camperando. Os caras vão... Ah, já peguei o mestre. Beleza, bora jogar ruxadão. E assim vai. Aí, começo de temporada até no meio de temporada fica tipo difícil, porque tá todo mundo segurando o ponto. O pessoal fica segurando o ponto. Fica camperando. Tem gente que usa a estratégia do gás. Fica um bom tempo no gás. Até ficar o quê? Uns 15, 10 viva e segurar uns pontos. Olha, nem toda vez dá certa estratégia. É tipo, o cara vai baseando no caso estratégia. Às vezes fica no gás, às vezes não. Eu, começo de temporada, não dá para o cara ficar no gás, porque tem muita gente camperando. Os caras só querem sair do gaminho só em última instância mesmo. Não sei que tinha visto que tem um caralho. Boa noite, Mariana. Entrou na sala. Tchau, Mariana. Fala, mano Boa noite pra tu aí Fala com Deus Deixa eu ver Deixa eu ver barulho de arma aqui Antonieta Silva Salve, mano Tem um cara camperando aqui Ele quer fazer amizade Será que não quer me matar depois? Cheguei, meu parceiro Ah, peraí Ele quer me matar, eu não entendi essa não Veio Ele de MP40 E eu com essa arma de rouge Tá muito bem a ligação não Ele pediu amizade Ele pediu amizade Depois começou a me atirar Foi pra mim Ah, tem um capinha neve ali Ele sentiu a dor Ele sentiu a dor É o Chavo, Fifa Entra na sala Salve, Chavo 2 M5 Nossa, mano Esse cara O que é que ele quer da vida Ah, tá brincado Isso, tem dois Ah, é dois Eu fugi de um Cai pra outro Ai, não dá, né Ah, se eu tivesse uma MP40 ali Quando eu ruchei em cima desse cara aqui Ele tinha morrido Felipe Pereira, João Vitor Salve, João Vitor Que tá entrando agora aí na sala Boa noite aí pra vocês Salve, João Vitor Ferreira Oliveira Boa noite pra ti, amigo Salve aí pra tu GTM Black Bem-vindo Fala tu, Black GTW Black Edvon Game Entrando na sala GTW Black Olha o seguinte Deixa eu jogar essa partida aqui E depois pega o teu ID aí Aí eu te adiciono pra nós jogar Tá assistindo? Deixa eu comentar no YouTube Tá, o link tá aparecendo aqui Deixa eu comentar no YouTube Ah, e ruchadão, bora Aqui não tem medo de perder ponto não Vou pra jogar ruchadão e eu jogo Do cara que Não tem tempo ruim pra mim Vou jogar ruchadão e perder ponto Porque tipo, eu ainda não peguei mestre nessa temporada Ainda não peguei mestre E tipo, eu não tenho um tempo pra mim tá me... Tipo, jogar focado pra pegar mestre Não, eu jogo duas horas De manhã Duas horas de noite Beleza Vai lá Pega o teu ID lá A gente tá chegando Não, tá suando muito É arma aqui? Esse cara tá morto Esse cara tá morto Esse cara tá morto Esse cara tá morto eu falei velho, tu tá morto oxente, eu dei tiro demais nesse cara, esse cara quase não morreu tem peito de ferro beleza, beleza beleza mas essa partida aqui eu te adiciono já já obrigado aí mesmo por ter seguido aí ó obrigado de coração mesmo vai desculpando o barulho aí porque o cachorro só quer se manifestar de noite quando tá todo mundo quieto dormindo oxe a miracola só não tem essa porra curte o celular que eu de baixar o app beleza mano, baixa aí, divulga pro pessoal e fala ó galera, baixa o aplicativo da live do entretenimento aí do boiá pessoal vamos começar a fazer live direto é uma plataforma legal e eu sinceramente eu gostei da plataforma tipo roda legal no celular não fica travando aquele travamento ó roda lisinho ó bom também vocês que querem fazer live também eu recomendo isso também tem delay não tem nem o padrão de colher aqui e aí 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 o cara tá onde tá aqui é que é rádio eu andei aqui andei aqui eu não vi esse cara E também não me atira Vou caçar a cara aqui Esse tem o mesmo nome GT Black é o mesmo do jogo Beleza, beleza O Erlison, bem-vindo Você não sabe também Essa plataforma aqui Tanto aqui nessa plataforma Como no YouTube Olha o cara ali O cara correu Está correndo o mapa todinho Para trás de tudo Está na vantagem Não vou não Que esse cara só vai ficar Só correndo Ele está só correndo Jarlison Douglas, bem-vindo Está compartilhando aí, galera Avisa para a galera aí Que tem uma plataforma aí Isso Estou fazendo as duas plataformas Acho que não tem bala de AE Acho que já passou a gente Por aqui Isso Estou, estou Estou nas duas plataformas Ao mesmo tempo Mas eu queria que vocês Ficassem aqui na plataforma Fica na plataforma Segue Vem pelo GordTV Vem pelo GordTV Estou jogando no ruxadão Eu Estou jogando no ruxadão Sem medo No final de temporada Já Fala Seu pior Aqui Meu canal no YouTube Meu canal no YouTube Está Romão Fernandes Tipo Lá Lá Eu comecei Uma live Mas foi só Para testar Mesmo Até que Pinha cheio Bala de AE Eu acho Acho que vai ser Tirolido Vou dar o pé Aqui Tem o pé Aqui É Deu mostrar Foi por causa da internet Já voltou Já voltou Vem pelo GordTV Salvei Quem vim pelo GordTV Vem na live Vem na live Pessoal Quem está assistindo A live Já Já Segue Por favor E vou Naquele cara Ali Ele já Me viu Já Vai pegar Doidão Vai pegar Teu drop Não Tu Esse A gente Vai pegar Do lança Né Não tem A distância Aqui Sentiu Aí Pouco De dor Sentiu Um pouco De dor E doido Doeu Esse capo Aí Ficou Mal Sério Cara Tá ruxando Já Tá ruxando Aí O que é Nelém Conquitou Três Cá Ah Fala Cê Eu Troquei Mésica Sem Querer Tá bom Jogou Muito Então Like Para Ter Que O cara Não Viu Ah Que Isso Eu Vou Te Brigando Aí Apaga Olha Como Eu Mor Fala Sério Ela Tem Matado Não Cara Vou Ver Para Cara Pior Cadê O GT GTW Pode Adicionar Tvd Aqui Mano Deixa Tvd Aqui Ai Não Acho Que Que Isso É Ai Sério Tbr Tvd 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Tá em Brasília ou tá em Central? Vamos lá. 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 O que é isso? Pede aqui Ah, sério, cara? Outro cara que apareceu Os caras entrando na briga Sem nem saber o rumo Olha, o cara cestou um capa, mas Onde tem que entrar? Porque se tu tá rachando nenhum O cara percebe que tá tendo Confronto ali, ele fica escorando Ou tu mata logo o cara Ou tu dá no pé Já que Eu tentei matar aquele cara Eu não consegui Ele ficou se escondendo Pô, meteu o pé Vou ver se encontrou outro cara Camila Ribeiro Camila Ribeiro Camila Ribeiro Camila Ribeiro Executive Executive Op Tchau, tchau. eu vou pra mim eu tinha um mês aqui pra ir pra mim a boca aí cachorro chato o cara é vindo aqui comigo é pra lá em cima nossa eu pego uma arma aqui nossa aquele cara vai ficar com a distância todinha esse cara veio só me esperar aqui foi pega a tirolesa do dunk melhor pra tudo ah liguei ah já matei deu um leg aqui agora ai ai se nunca ta cedo porque é 10 horas é o bullet já ta de bom tamanho vou pegar uma bala de smg se eu achar um p40 já ta de bom tamanho ah to falando vou pegar uma bala de smg não pegamos uma bala de smg a passageira pelo macoron a passageira pelo macoron a passageira pelo macoron a passageira pelo macoron a limpa de smg e aí isso é e aí achei assim do nome vou conversar um pouco é e aí e aí Deixa eu ver O William entrou na sala Bem-vindo, William Oxe, faz a ver Esse cara que tá luteando 10k Vou chamar o boi de roxo Ah, vem Tô entendido hoje Agora é só uma escada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ah, o cara corre É, o bootzima Se escondeu bem Vou colocar o colete ali E agora Tá Puntinho gostoso uma vez Não quer gastar aquele jeito Com aquele cara não Vou te mexer Vitorogo, bem-vindo, mano Já falta só achar um gelinho Deixa eu ruxar nos caras Bem-vindo aí A galera que tá aí Na plataforma Boia Quem ainda não me segue Me segue aí Na plataforma Agradecer de coração Agradecer de coração Não sei pra que Não sei se essa palavra Chave é ativada Não sei se essa palavra Aqui pra Pegar cedo Se vocês acham que tá fácil Pegar mestre Se vocês acham que tá fácil Pegar mestre agora Nessa temporada aí Digita 1 Deixa eu ver a opinião de vocês aí Tá fácil ou não tá? Eu tô Tô suicida aqui Correndo aberto Sem gelo Se não tiver a gente Camperando aqui Eu duvido Tá fácil Obrigado Pela opinião aí Comecei a jogar ainda agora Acho que tá aqui com uns 30 minutos de live aí Obrigado Obrigado Yoni Yoni Por ter me seguido aí Na plataforma aí Muito obrigado É Eu acho que tá fácil sim Porque olha o tamanho Dessa safe Olha o tanto de cara E eu tô correndo E eu tô correndo igual um louco Aqui no aberto Aqui Não tem gelo Achar uma mineradora de gelo Aqui pra Ver se tá vendo Não Dois gelos Vou segurando essa guareta aqui Até Sério Sério Por quê? Tô por fora dos assuntos Sério Quando é que chega esse novo mapa Hein? Não sei se é a próxima atualização Quando é que vai ter Tem ninguém Comperando aqui Polícia Vou ver se eu matou mais Dois caras daqui Porque todos tem gelo Pra mim Pra mim avançar Deixa eu comentar aqui Dia 12 O que é esse cara aqui Tá pensando É assim Chega de mansinho Chega batendo facão Meu parceiro Chega batendo facão Que eu te escuto A gente pode até fazer Amizade A gente pode conversar Mas assim De finina Tais soeira Você tá bem não Meu parceiro Deixa eu ver se tem gelo aqui Pô tadinho Bicho Oxe Ele tava de lança Porque ele não tá com lança Na guareta Ele tá com lança Duas balas Porque ele não tá com lança Em mim Mais feito É mais fácil O cara Guaritinha ali Tem o Zé Guaritinha Sekarão vai deixar Eu passar Spear tá O outro que tava tirando Não vem Caralho É tudo que eu precisava Porra Esse cara ajudou Muito agora Olha o Bruno Henrique Aí É já o Bruno Henrique Ah Eu vacilei Pra me ter confrontado Esse cara Vacilei Vacilei Pegar o dedo Deixa eu tentar ver Tá jogando Tá jogando E aí O que você A gente montou um squad Ou um duo Pra montar um squad E jogar com a galera Da live aí Vou adicionar vocês dois Gente Algum squadzão aí Pesadão Beleza Digita aí no chat Deixa eu ver Beleza Beleza Tchau 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 Aqui é o Deminato Deixa eu mandar Deprão Até Ione Tchau Tchau Aceita lá O convite Que eu vou chamar vocês Beleza Beleza Vocês estão na live Pelo celular Ou pelo PC Rio Tchau 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 Andrei Silva, bem-vindo Deu calor agora E aí, Ione, tudo bom? A Ione, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Ione? Chama ninguém, não é que eu vou Deve me nada Alguém tá me ouvindo aí? Oi, oi, oi Alguém me ouve aí? E aí? E aí, mano? Ione, tá me ouvindo, Ione? Os dois tão me ouvindo? Oi, oi, oi Ei, ei Só Oi Tão me ouvindo agora? Oi, oi Oi, oi E agora, e agora? Um, dois, três, testando Oi, oi, oi Agora conseguiu, eu consegui Oi, 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 oi E agora? Tão me ouvindo? Ixi, caiu a live Não 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 Ai, eu não estou Tão me ouvindo Tão me ouvindo Tão me ouvindo Tão me ouvindo E aí Alô, alô Tá me ouvindo? Também, também Agora foi Eu tava bugado aí Vai sonar as três mesmo? Eu não sei nem que eu posso Vai sonar as três mesmo? Vai sonar as três mesmo? Eu gosto de falar assim como assim Fala, Mata E aí Tá me ouvindo? 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 Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Eu também Eu nem ouvindo Tá entrando aquiher no stripinho, a parte da escala Você usou o padrão lá atrás? Bem-vindo, Jess. Tô sem kit. Vambora que... Eu tô pra dor aqui, eu tô com a gente frota já. Tá lá e vem, irmão. Tô listo três deitinho. Qual pra ele que você tá? Ele é com quatro blindados. Ah tá, vou blindar uma. Trimassa fazer live. Você falou que eu não explotei? Trimassa fazer live. Trimassa fazer live. Você falou que eu não explotei? Eu fui tentar... Quem tá fazendo meu telefone começou a travar, então nem dá danilo. Eu fiz uma de 30 minutos lá. Eu tava com uma bateria, eu parei. Não, eu nem fiz muito. Eu fiz uma partida. Levei dias cinco. Só tava travando muito. Eu morri, eu fazia fazer. Eu também acho que fiz umas duas partidas também. Deu 32 minutos, eu acho. É que meu telefone tem tudo. Dá pra jogar isso aqui pra fazer live assim fica ruim. Tem? Eita. Alça. Vou fazer uma live. Eu vou fazer live de novo. Eu... Não dá pra fazer não. 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 Aonde aonde? Chimbra do muro? Não dá pra fazer não. Eita... A gente não sabe como tem que chegar A gente não sabe como tem que ir Mas tá aí Peraí Peraí Tem um descendo no drop Tem um descendo no drop Ah, essa já está voando Não está, já não é eu Ah, estou sem kit Pistola eu, tem um pistola lá? Tem um monte que já tinha descido pro drop Eu tentava... Tem peça de lança Recuou a L Recuou a casa L Saiu a casa L Bota o mini Escada O rushou Ah, olha o lance Ah, não tem Não tem kit aí Aham Não tem kit aí Aham não tem gite O cara é dentro! Cuida ai! Tá aí embaixo! Tá aí embaixo! Gente que pulou! Dá um pulo e a gente pulou! Ah! Achei que ele ia... Achei que ia estar no outro lado! Era só ele! Ah! Nossa! Eu fui de boacão! Eu quase... Vou jogar mais de mão! Se quiser, né? Se quiser, cara! Pra ir lá e vindo, Romão! Nossa! Eu tinha pensado em dar a volta, mano! Aí eu fui achar que ele ia estar no lado de lá! Do botão! Tá aí embaixo! Tá aí embaixo, Romão! Nossa! Eu tinha pensado em dar a volta, mano! Tô quase descendo! Tô quase descendo! Nem vi se eu perdi o training, ponto! Nem vi se eu perdi o training, ponto! Eu perdi o 22! Nossa! Eu li o botiza aí demais! Tá aí! Tchau! Tchau! Eu não tenho um partido aqui também, né? Já pega bom. Oh, não. Vamos lá. Vamos lá. Oh Roman, tem live ainda? É o Minato, tem tudo aí lá na minha live mesmo Eu acho que vai trocar o nome Vocês estavam debaixo e em cima, eu fui em cima Então, vocês estão em cima Eu estou morrendo Nossa, espaço 12 de novo, cara Essa arma me persegue Ah, vai espaço 12 mesmo, cadê o cara? Achei um aqui Estão aqui no caminhão Eita, Eita, não Onde, onde, você levou? O cara, os sons ali Estavam com boca à vida, eles tinham botado uma vida Eu não vi Escolhei os 3 aqui Só matei um Não matei nenhum O lixo aí matou um, acho ou dois, sei lá Não, eu acho Uma atenção, rapaziada, uma atenção É Um vazante, ó Segurança de choque por quebrar Em 1999, a manhã Decreta a valência As dívidas dele já ultrapassaram o pagamento Jogou muito Jogou muito Jogou muito Mano, não sei por que A escada dos me persegue, tá? Estou com medo de partida Ela vem Eu acho ela Arma ruim da desviar Arma ruim da desviar Eu sei quem Estou sem nada Aqui, ó Tem cogumelo Também tem kit pra te arranjar Eita Desviando aí, tô chegando Acabou? Eita Eita Tem Eita Tem 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 O cara mais querido Amado Impressionante como o Brasil idolatra esse cara Tyler James Williams Que até hoje Nem ele sabe como ele é famoso Tem 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?